Check this out Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador com o Corinthians no FIFA 18 de PC Usando aqui o patch da FIFA Mania News Caso você queira adquirir este patch, o link se encontra na descrição do vídeo E se você gosta dessa série, já sabe, deixa aquele like o monstro aí pra apoiar a molecada E eu continuar trazendo ela aqui pra vocês Se você for novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo São três vídeos por dia aqui no canal do Brunelli Você que já é inscrito antigo, também ativa o sininho pra garantir que vai receber os vídeos Se já tá ativado, desativa e ativa de novo Ou confere o canal meio-dia, quatro da tarde e oito da noite, que é geralmente os horários que eu posto o vídeo Às vezes atrasa e sai uma da tarde, cinco da tarde e nove da noite Mas tem sempre três vídeos aqui no canal, demorou? Bom galera, queria falar pra vocês me seguirem lá no Instagram A gente tá quase batendo os três mil inscritos, então me segue lá Queria agradecer também pelos 95 mil inscritos aqui no YouTube Estamos quase batendo os cem mil E por favor, claro, com muito carinho, acessem o cardzinho aqui e conheçam o meu segundo canal Beleza? Se inscrevam lá A gente acabou de bater os seis mil inscritos lá Então estamos batendo metas atrás de metas, cara Bom molecada, episódio de hoje aqui, a gente está atualmente na vice-liderança do Campeonato Brasileiro Estamos atrás do Santos, cinco pontos atrás do Santos Mas estamos empatados em pontos com Bahia e Grêmio, né? E um ponto na frente de Palmeiras e Atlético Mineiro Na artilheira do campeonato, a gente tem o Guerreiro aqui com oito gols Empatado com o Geovane e Tinga Do Bahia, temos o Copete também, tem o Nenê Aqui nas assistências, o Guerreiro Caramba, o Guerreiro tem oito gols e oito assistências, mano? Caramba, o Rodriguinho e o Romero tem seis Beleza, sem sofrer gols, a gente tem aí o Vladimir do Santos Cadê? O Felipe não está aqui não, mano? Ah, é o Felipe saiu, mano, que triste Enfim, rapaziada Então atualmente estamos na liderança Na vice-liderança, me desculpem, do Campeonato Brasileiro E chegamos no período que vocês mais gostam Que é a janela de transferência Em meio à Copa do Mundo Mas no último episódio eu deixei uma enquete um pouco polêmica aí pra vocês Mas eu preciso tratar de dois assuntos com vocês, galera Primeiro, eu perguntei se venderia o Cássio pra inicialmente comprar o Jean Não disse que seria o Jean, certeza, mas a preferência era comprar o Jean Muita gente comentou Não contrato o Jean porque você já tem ele no Flamengo Mas ao mesmo tempo, muita gente comentou Contrato o Lucas Paquetá Então eu não estou entendendo muito o critério de vocês, rapaziada Uns de vocês falam Não contrato o Jean porque você usa no Flamengo Outros pedem o Paquetá, que a gente já usa no Flamengo Pedem o Guerreiro Ah, o Guerreiro não O Everton Ribeiro Pedem o Diego Então eu não sei muito bem como é que está funcionando aí os comentários Mas a enquete deu que o Cássio tem que ser vendido E vocês mandaram eu pedir no mínimo uns 25 milhões Vai ser difícil, provavelmente eles vão recusar Mas vamos tentar negociar aí com o Atlético e Bilbao Porque dinheiro eles têm Vamos negociar Eu creio que eles não vão aceitar, galera Então eu vou pedir aqui 20 milhões de euros Acho que tá bom O Cássio vale 18, eles nunca iriam pagar 25 Vamos pedir então 20, eles estão oferecendo 14, galera Não, mano Eu prefiro não vender do que vender por menos de 20 Porque dos 14 que eles estão me oferecendo Eu vou receber uns 10 Então eu insisto em 20 milhões Não, cara Podemos fechar o negócio em somente 20 milhões A galera não quer que eu venda Uma rapaziada quer que sim, outra que não Então se for pra vender que seja por um bom preço, né E aí eles desistiram da negociação É isso, rapaziada Por menos de 20 milhões eu não vendo Cássio Uns 18 eu acho que até venderia Mas 15, nem ferrando Bom, galera Adicionei vários novos jogadores aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Os jogadores mais pedidos por vocês Eu adicionei tudo aqui, ó Beleza? Tá tudo aqui Vou passar rapidão pra vocês verem, ó Adicionei bastante jogadores até E é isso aí, galera Deixa eu ver aqui que tem uma proposta Ah, o Malcom foi vendido, mano Puts, o Malcom foi... Caramba, vocês pediram o Oscar Romero, né Irmão do Romero e do Corinthians Enfim, adicionei diversos jogadores E agora não nos resta outra coisa A não ser avançar o tempo E esperar os relatórios chegarem E a gente ir negociando, né E esperar que venha propostas pra gente também, né, galera O que a gente tá precisando, né Bom, então, dito isso Vamos avançar o calendário E tomara que chegue alguma coisa Olha só Chegou duas ofertas pelo Romero, galera Romero que quando o Pedrinho voltar de lesão Vai amargar o banco de reservas Olha só O Leicester City tá oferecendo 10 milhões e meio de euros pelo Romero E quem mais quer ele? O Flamengo tá oferecendo 12 milhões, mano Caramba, galera E agora? Vender o Romero seria uma boa Mas olha, mano O Flamengo oferecendo 12 milhões, galera E agora, mano? Eu tô disposto a negociar o Romero, mano Eu quero melhorar o meu time Mas o Romero, ele já disse que o sonho dele É jogar na Europa, né Até conhecer o Corinthians Então, eu não me importo em recusar de vender pro Flamengo Não, Flamengo Não vou vender pra vocês, mano Não, eu vendo Eu vou pedir Se eles me pagarem 20 milhões, galera Eu vendo, ó 20 milhões eu vendo aqui pro Flamengo, mano Se quiser Se não Pro Flamengo é esse preço mais salgado E é beleza Cai fora Agora, aqui o Leicester City Tá me oferecendo 10 milhões e meio de euros E o meu olheiro disse que ele vale até uns 12 e pouco, né, galera? Então, eu vou pedir pro Leicester City 15 milhões de euros Aí a gente pode contatar um ponta bem top, né? Então, Leicester City É... 15 milhões de euros Mano, o dobro do valor dele Vamos ver se o Leicester aceita O Leicester aceitou pagar 15 milhões de euros pelo Romero, molecada E olha só, galera 15 milhões de euros na cotação atual É referente a mais de 66 milhões de reais, mano É muito dinheiro Que o Leicester City tá disposto a pagar pelo Romero Bom, se o Leicester City realmente contratar o Romero A gente vai ter quase 30 milhões pra gastar no mercado, galera Acho que vai ser... Romero agradeço demais por tudo que ele fez, galera Demais mesmo Vocês vão ficar pistolas comigo por estar vendendo ele Mas assim que o Pedrinho voltar de lesão O Pedrinho já tá 74 Já tá melhor que o Romero O Pedrinho vai ser titular e vai jogar muito Então, não fiquem bravos, beleza? A venda do Romero, infelizmente, vai ser necessária Porque o Corinthians tá quebrado, mano A gente tem que montar um bom time Porque, mano, tá chegando a final da Copa do Brasil Quarta de final da Libertadores A gente tá bem no campeonato Imagina contratando bons jogadores Então, rapaziada É tudo pró Corinthians, tá ligado? É tudo também pró da série ficar mais legal A gente vendendo jogadores Comprando jogadores Então, alguns jogadores têm que sair Por mais que a gente goste e tal Vamos vender e vamos comprar bastante jogador E olha aí, rapaziada A gente vai vender o Romero por 15 milhões de euros E eu acabei de ficar sabendo Que o Wolfsburgo tá oferecendo os mesmos 15 milhões Pelo Lautaro Martínez que vocês me pediram pra contratar Bom, eu não sei, hein, mano Só se a gente mandasse o Guerreiro pro Racing O Diogo Barbosa também Mas aí não tem como disputar com o Arsenal, mano Quase 10 milhões de euros pelo Diogo Barbosa Não dá E o Real Betis me oferecendo 11 milhões e 200 no Gabriel, hein, galera O Gabriel é um cara que eu não tô muito disposto a vender não, molecada Sinceramente, eu acho que o Gabriel não É, eu vendo... Ó, a gente pode pedir até uns 18 Se o Real Betis aceitar pagar 25 milhões de euros O Gabriel sai Do contrário, o meu pitbull fica Vamos negociar Bom, a quantia é absurda Mas o meu olheiro disse que eu posso pedir até 18 milhões Então eu vou pedir 25 Porque o Gabriel é um cara que eu realmente não tenho interesse em negociar Em vender Mas se eu vender tem que ser por um valor estratosférico, tá ligado? E eles recusaram, obviamente Era a minha intenção, galera Como eu falei Jogadores assim, tipo Cássio, Gabriel Que eu não quero vender Eu até vendo Mas tem que ser também um valor ferrado E olha só, galera O vitinho que vocês me pediram também 15 milhões Romero foi vendido A gente recebeu 12 milhões de euros Romero, valeu, cara Você é monstro O Ayrton Lucas Eu recebi uma oferta do Nice Eu vou lá atravessar essa negociação E o Alex Telles É, galera O que vocês me pediram aí O Chelsea tá disposto a desembolsar 20 milhões de euros por ele Eu não tenho essa grana Até tenho, mas não posso gastar E olha isso, galera A gente ficou com 25 milhões de euros Mano, é muito dinheiro Muito mesmo Agora vai dar pra gente negociar Pô, da hora legal, tá ligado? A gente já conseguiu fazer umas negociações tops aqui, galera Olha só, galera Aqui pelo Ayrton Lucas O Nice ofereceu 2 milhões e meio, mais ou menos, né? Eu vou negociar aqui E vou tentar pedir Aliás, eu vou tentar trocar pelo Sid Clay, né? Vamos negociar com o Fluminense Bom, inicialmente a minha, né? A tentativa é mandar o Sid Clay pra eles Ah, o Sid Clay foi vendido Eu esqueci desse detalhe Deixa eu ver Será que eles aceitam o Kaique? Só pra gente mandar mesmo, aliviar salário Eles querem um ponta direito Eu não tenho Tenho o Vital, mas não vou mandar, né? Então, ó, vou oferecer aqui 1 milhão e meio por ele Acho que tá bom O Nice ofereceu mais Mais 2,450 O que o Nice tá oferecendo, né? Então, 2 milhões Com uma cláusula de venda aí de 10% no futuro Que o moleque com certeza vai render 2,450 Então, 2 e... 200 2,200 dá pra fechar, hein, Fluminense? Hein, Abel Braga? Caramba, os caras são chatos, hein, rapaziada? É, eu vou... Não, eu vou tentar diminuir, mano Eu sou pechincheiro 2,350 O que a gente conseguir lucrar aqui tá ótimo 2,400 Ah, vou aceitar, senão vai dar errado Vamos treinar essa molecada por enquanto, então, né, rapaziada? Vamos conferir aí o resultado Pedro Henrique upou pra 74 Isso é muito bom, hein? Mais uma oferta pelo Gabriel, galera É aquelas Pra vender o Gabi é 25 milhões de euros aí no mínimo, mano Ó, aumentou, 19 Mas eu quero 25, mano Vamos negociar Eu só tô aceitando negociar o Gabriel, galera Porque a gente tem dois bons volantes no time Que é o René Júnior e o Ralf Então... Mas mesmo assim Eu só vendo ele por 25 milhões de euros 13? Não 25, cara Vou mandar a última vez Se encher muito meu saco Eu já recuso aqui, velho 25 milhões 13 Ah, então Vamos rejeitar E olha só, galera Esqueci de negociar com a Ayrton Lucas, mano Eu fui ver outras propostas ali E acabei esquecendo Foi mal Mas a gente recebeu agora uma oferta pelo Clayson Do Bayer Leverkusen aí De 11 milhões e 900 mil euros Vamos ver quanto a gente pode pedir Hum... O Clayson Pior que o Clayson é bom, mano Eu curto ele 11 milhões Será que eles pagam... Mano, mesma coisa 25 milhões eu vendo É aquelas, galera 25 porque aí eu quero comprar um cara melhor que o Clayson, tá ligado? Por exemplo, comprar um William do Chelsea Seria top, hein? Eles recusaram É bom, galera Eu tô disposto a negociar Mas só por valores astronômicos também Mais uma sessão de treinamentos O Pedrinho ainda não voltou, né, rapaziada? É triste isso daí Mas o Matheus Vital subiu pra 73 Boa, garoto E o Flamengo agora quer o Capixaba, mano Emprestado por uma temporada Óbvio que eu não vou emprestar o meu lateral esquerdo titular, né, Flamengo? Aí vocês estão moscando pra caramba, João E olha aí, galera O barco que vocês me pediram Não vai ter como competir com o time da Premier League, não O Burner Malfo tá oferecendo 17 milhões por ele O Everton da Inglaterra Que é o André do Grêmio, mano 10 milhões, caraca E o Leganese quer comprar o Michael por 3,300, rapaziada O Michael tá com quanto de over e qual idade? 21 com 71 Acho que é uma boa oferta, mano Mas o Michael vendo por uns 5 milhões Vamos lá, rapaziada O Michael é meu xodózinho, hein? Então se quiser comprar ele Cinquinho no bagulho Não, não Não tem como Remove a cláusula Se quiser é aquelas 5 milhões de euros Ou a gente não negocia mais Pode ir embora O tempo vai passando E a gente vai treinando, rapaziada Olha só Azevedo subiu pra 67 Quando ele tiver com i70 A gente sobe pro Para o profissional, beleza? E o Pedrinho voltou da lesão, hein, rapaziada Finalmente Vamos treinar novamente Eu tirei o Vital e coloquei o Pedrinho Galera, vou ficar revezando entre eles aí O Kenho pá aqui A gente troca, beleza? Bom, chegou o relatório mensal aqui da base, galera Hugo Azevedo Monstro 67 de overall Potencial 89 a 94 Temos aqui o Denis Moraes também O overall tá baixinho Mas o potencial bem grande E o Breno Fernandes A mesma coisa Então é isso aí Essa é a nossa base por enquanto Por enquanto Porque chegou aqui A atualização do Olheiro Olha só, esse cara aqui não vou contratar Esse aqui também não, rapaziada Eu quero potenciais altos, tá ligado? Tem que ter 90 no potencial ali no mínimo Senão eu nem contrato, tá ligado? Senão eu nem contrato Ó, esse aqui parece ser bom Vou deixar aí Miguel Cruz Esse Adriano Amaral pode ir embora Bom, galera Avancei um mês aqui Na janela de transferências Opa, foi mal Eu avancei um mês aqui na janela de transferências Então todos os relatórios que eu esperava chegou Alguns relatórios eram 18 dias Outros eram 24 dias E tinha uns relatórios que eram 29 dias Então eu resolvi esperar um mês A gente tem aqui um total de 25 milhões E 48 mil pra salário Nosso elenco atual é esse aqui Guerreiro perdeu mais um ponto de overall Daqui a pouco o Matias já vai estar de titular no lugar dele Falta bem pouco Olha só, galera Vamos analisar o nosso time E fazer as contratações, beleza? Bom, no gol a gente tem aqui o Cássio e o Mano Walter Eu queria vender o Cássio sinceramente Mas naquelas 25 milhões de euros Pra gente poder contratar um ou dois goleiros top Então eu acho que a gente deve contratar um goleiro E vender o Walter Ou a gente chama o Felipe de volta O Felipe de volta Beleza? Acho que a gente precisa de um goleiro Pra ser reserva do Cássio O Cássio vai ter que voltar pro gol Galera, não tem jeito Ele tava numa má fase Mas vai voltar a jogar A gente vai confiar nele Se bobear eu dou até a camisão Pra ver se ele joga mesmo A lateral esquerda A gente não tem lateral esquerdo reserva A gente só tem o Juninho Capixaba Que é um moleque, né? Um menino Aí com 21 anos somente Então a gente precisa contratar um lateral esquerdo Então um goleiro Um lateral esquerdo E lateral direito A gente só tem o Fagner Então a gente precisa contratar Um goleiro Um lateral esquerdo Um lateral direito Ambos reserva Na zaga A gente tem o Lucas Veríssimo Balbuena Pedro Henrique e Gil Eu sinceramente estou treinando o Pedro Henrique Pra ser titular no lugar do Balbuena No futuro próximo Então Veríssimo fica Balbuena também Por enquanto Pedro Henrique também Eu preciso vender o Gil Ou trocar Vender não tem como Então eu tenho que trocar o Gil Com outro zagueiro O Gil não atendeu muito As minhas expectativas Galera Então atualmente precisamos De um goleiro Um lateral esquerdo Um lateral direito Reserva Os três que eu falei reserva E um zagueiro também Reserva Aí a gente pode trocar Oferecer o Gil Por esse zagueiro Falamos da defesa Agora aqui no meio campo Nós temos o Gabriel Volantão aqui 26 anos Ele é muito, muito bom Rapaziada Então ele vai permanecer no time Reserva deles Nós temos o René Júnior É, então A gente não precisa atualmente É, eu acho que seria legal Contratar um reserva aqui Para o Rodriguinho Para o Zé Mas se bem que Se pá o Rodriguinho Vai sair Vai entrar o Vital Então acho que MC A gente não precisa Nem meia Por enquanto A não ser que a gente Receba uma oferta Pelo Rodriguinho Algo do tipo Na ponta direita A gente tem o Clayson Reserva dele seria o Vital Então acho que a gente Está bem aqui É só vender Caso venda Na esquerda A gente não tem ninguém Então seria interessante Comprar um ponto esquerda Ou meia esquerda Reserva E no ataque O Guerreiro é artilheiro Do campeonato Mesmo perdendo o over Para caramba Chegou com 75 Já está com 73 Porém a gente tem O Matheus aqui na reserva Eu estava de olho no No Lautaro Martínez A gente vai dar uma olhada Nele lá sim galera Então a gente basicamente Precisa de um goleiro reserva Um zagueiro reserva Também para trocar com o Gil Um lateral esquerdo E lateral direito reserva Um volante É Só se a gente trocar Pelo René E pelo Ralf E meio campo Não precisamos atualmente Precisamos de um ponto esquerda E talvez um atacante Então o time precisa De uma boa reformada Então eu espero que vocês Entendam eu ter vendido O Romero Foi extremamente Necessário Porque senão a gente Não teria dinheiro Para contratar ninguém O jogo até travou De tanto jogador Que tem aqui nessa lista Molecada Vamos começar aí Pelo goleiro Olha as opções Que nós temos Jailson aqui do Palmeiras Para ser reserva do Cássio Não Jailson Jailson Se a gente contratasse Teria que ser titular A gente tem como opção Aqui o menino Jean Galera Beleza Então vamos fazer o seguinte Esse episódio vai ser Só negociação Eu vou negociar pra caramba O primeiro que eu vou negociar É o Jean Eu não vou contratar Eu vou negociar E deixar aí um pré-acordo Com o São Paulo O Jean tem 1 de 2 anos 75 de overall E a gente pode oferecer Entre 5 e 300 A 6 e 800 Então vamos lá Negociar com o menino Jean Bom rapaziada Eu quero ser o máximo Inteligente possível Já que vocês acham Que não seria realista A gente contratar o Jean O São Paulo Queria o Walter Do Corinthians Então eu vou oferecer O Walter aqui pra eles Eles não querem Querem um lateral direito Só tem o Fagner Mano Então vamos propor Compra galera Vou começar oferecendo Aqui ó 3 milhões e meio Eu acho que Não Eles vão recusar Mano Não vou ofender muito não 4 milhões e meio Pelo Jean Será que eles aceitam? 5 e 100 Com essa cláusula aí Beleza A cláusula eu vou deixar Eu não me importo não Vou oferecer 4 e 500 novamente Com a cláusula de 5% 4 e 800 galera Vamos fechar então Em 4 e 600 O máximo que eu puder tirar Mano Eu sempre vou tentar tirar E mais nessas Eu melo muita negociação 4 e 600 São Paulo Aceitaram Valeu Então a gente conseguiu Um pré-acordo com o Jean Por 4 milhões e 600 mil euros Bom Então o primeiro jogador Já está aqui Na A bala na agulha né Temos aqui o Jean Vamos analisar as outras opções Jean Drey 25 com 71 não Aí seria mais negócio A gente em vez de pagar Quase 4 milhões nele Trazer o Felipe de volta Everton aqui Muito caro pra idade Eu acho Porque o overall dele Não está tão bacana assim Rapaziada Temos o Douglas do Bahia Mesma coisa mano Muito caro O overall dele com a idade Eu não acho muito bacana Diego Alves Eu já disse que eu não vou pagar Quase 20 milhões De um cara de 33 anos Martin Silva Depois que ele imitou comigo Vocês ficaram Contrato Martin Contrato Martin Pode ser mano Mas aí É Aqui é pra ser reserva né galera Temos aqui o Kaique Do Vitória Caramba ele é gigante velho 21 anos e 69 Kaique é uma boa hein O Kaique é uma muito boa galera Eu vou negociar aqui Com o Kaique sim mano É Mano vou negociar Eu não vou fazer a borrada De mandar o Walter né Porque o Walter vale 4 milhões Eu vou mandar um Kaique Por outro Kaique E aí Vitória Lateral direito mano Que isso Eu só tenho o Fagner Eu preciso contratar um lateral direito Então eu vou oferecer aqui ó 700 mil euros E uma cláusula de venda De 17% Beleza Pô Quanta grana hein Vitória 840 mil Beleza Vitória não tá pra brincadeira não Vamos lá então rapaziada Uns 750 mil Acho bacana hein 750 Tá Então vamos fechar Em 800 Pra acabar Acabou o negócio Acabou a brincadeira 800 mil euros 830 mano Caramba Eu vou aceitar Porque senão vai dar errado galera A gente já negociou demais Bom aqui temos o Clayton Do Atlético Mineiro Não me interessa muito Diego do Botafogo também não Gabriel aqui Ele seria bom hein mano Mas pra ser titular eu acho Mas entre ele e o Jandrei Jandrei não Jean eu prefiro Jean Aqui é o Gatito galera O Gatito eu acho válido hein Uma contratação bacana Mas é muito caro Pra um goleiro reserva né Temos aí o Rafa do Napoli Que era do Santos Também não Vanderlei Muito caro Temos esse Armani Que vocês me falaram bastante rapaziada Interessante Vitor do Atlético Mineiro Então Dos goleiros Eu me interessei somente Me interessei por vários né Mas mandei proposta em definitivo Pra dois goleiros O Kaique por 830 mil E o Jean do São Paulo Por 4 milhões e 6 milhões Galera Agora vamos analisar Os laterais direitos O problema é que vocês comentaram Muitos poucos Laterais direitos Rapaziada Eu só tô com o Iago Pikachu Aqui O Daniel Guedes Do Santos E o Douglas Do Barcelona Mas o Douglas Tem um salário Absurdo Absurdo Mano Não dá galera Eu posso negociar Com o Pikachu Aqui pra ser reserva Mano Ou o Daniel Guedes 24-66 26-71 E aí galera Deixa eu ver Algum dos meus zagueiros Aqui joga de lateral direito Tem aqui o Léo Duarte Em 66-22 Joga de lateral direito Mais algum Tem o Anderson Martins Não 30-70 Tá nem ferrando Mais algum Não E algum lateral esquerdo Que joga na direita Também Ó o Diogo Barbosa Foi pro Arsenal Hein mano Palmeiras se deu bem Temos o Dodô Que foi emprestado É Nenhum lateral direito Que jogue pela esquerda Galera Então O que eu vou fazer É Eu vou ter que negociar Com o que eu tenho aqui Mano Vou negociar com o Pikachu E também com o Daniel Guedes Vamos negociar Bom rapa Eu vou Como sempre Oferecer o Walter Aqui Que vale uma boa grana Eles querem um ponto esquerdo Eu só tenho o Pedrinho É Então vão se ferrar Né Vasco 2 milhões e meio Pelo Iago Pikachu O que vocês acham 2.300 Contra oferta Ajustar 2.750 Acho que 2.750 Tá bom Hein Vasco E o Vasco Aceitou E eu vou mandar uma oferta Também pelo Daniel Guedes Do Santos Né rapaziada Acho que pra ser reserva É até bom Né mano Mas enfim O Mantua Tava melhor Vamos negociar Aqui com o Daniel Guedes Vamos lá Rafa Vou oferecer aqui pra eles O Kaique Mano Será que eles aceitam o Kaique? Querem um ponta direita Os caras só pedem ponta direita Mano Não vou dar ponta direita nenhum Vou oferecer aqui 600 mil euros Pelo Daniel Guedes 750 com 10% Interessante hein Santos Interessante 650 com esses 10 aí Que vocês estão pedindo 750 Caramba Santos Tá irredutível 700 então E a gente fecha negócio Fechou? Fechou O salário do Douglas É absurdo Então eu não vou nem perder tempo Negociando ele Beleza galera? O valor dele tá bacana Mas o salário Não dá Vamos analisar agora Os laterais esquerdos Pior que lateral esquerdo Vocês mandaram bastante Né O primeiro que nós temos aqui É o Ayrton Lucas Então vamos negociar Primeiramente com ele Né rapaziada 2200 a 2900 Vamos propor compra Ao Fluminense Mais uma vez Bom Aqui por ele Será que dá pra oferecer Um meia aí não mano? Um Marquinhos Gabriel Da vida? Será que vocês não aceitam não Fluminense? Eles querem um ponto esquerda Mano Eu só tenho o Pedrinho Não vou mandar o Pedrinho Então eu vou começar Mandando aqui rapaziada 2 milhões de ouros Pelo Ayrton Eles querem 2 e 3% Porra Maravilha galera A gente vai economizar 450 mil Da primeira negociação Às vezes vale a pena Deixar passar Bom Continuando aqui Temos o Thiago Carleto Overall Idade Não batem pra mim A Arana Acabou de chegar Na Real Sociedad Dalber Que vocês me falaram Ele é muito caro Mesmo pagando a taxa De rescisão Ele sai muito caro Zeca Acho que o Zeca Seria pra ser titular E eu não tô procurando Um lateral esquerdo Titular galera O Alex Telles Foi pro Chelsea E o Arsenal Contratou o Diogo Barbosa E tem esse Danilo Avelar Que vai pro Corinthians Na vida real Não acho muito interessante não Galera Vamos ficar com a Ayrton mesmo É o esquema Os que eu tinha interesse Acabaram sendo vendidos Negociados Que era o Dodô Né E o Diogo Barbosa Então vamos ficar com o Ayrton Mesmo que tá Tá ótimo Bom Vamos analisar os zagueiros Né galera A gente tem o Léo Duarte Aqui do Flamengo Que acho que não Não tenho muito interesse Tem o Jeromel Que eu queria muito Mas o Jeromel Tá bem caro Né rapaziada A gente poderia trocar No Balbuena Mas o Jeromel Com 32 anos Eu vou negociar Se eles aceitarem Trocar pelo Gil Eu posso fazer essa troca Beleza Vamos tentar Vamos lá galera Galera se eles aceitarem 10 Acho que tá bom Não tá não Grêmio 10 e 500 Galera Vamos manter a nossa pedida Vocês abaixam só um pouquinho Mano Só 10 Pra fortalecer o rolê E Né Aceitaram Mas eu não vou contratar ele não Galera 10 milhões Aí vai sobrar 15 Eu não vou conseguir contratar O resto do time Que eu infelizmente Preciso contratar Próxima opção Dedé Rapaziada 30 anos 76 O valor dele tá meio caro Mano Prefiro o Jeromel Caso a gente realmente Contrate Rodrigo Caio Aceitou uma proposta Do Leipzig Aquela de 15 100 Não tem como combater Brenner aqui Só se a gente vendesse o Gil Igor Rabelo Davi Luiz O Igor Rabelo Tá num preço bom Mas overall Idade Não achei que bateu Não sei porque eu tô fazendo isso Davi Luiz Um sonho distante Quem sabe quando ele estiver ali Por um pré-contrato Temos o Victor Cuesta Não achei bacana Léo Duarte A gente já viu Anderson Martins É acho que Dois zagueiros aqui Rapaziada Só me interessou mesmo Ó o Douglas Grólia Que eu nem vi Só me interessei mesmo Pelo Jeromel Mano E o Dedé Eu vou negociar o Dedé Mano É a mesma coisa Se eles aceitarem o Gil Nós troca Vamos lá rapaziada Se o Dedé Se o Cruzeiro aceitasse o Gil Seria perfecto Mano Não aceitem Querem um ponto esquerda Mano Que mané ponto esquerda Rapaz Seis milhões de euros Então aí Pelo Mano Dedé Nove e cem Não Nove e cem Eu não pago Não pago mesmo Sete milhões Última proposta Não rapaziada Nove milhões Acho que não vale muito a pena Não mano Nem nele Nem no Jeromel Tá ligado Oito e quinhentos Acho que tá bom Né E a gente para por aqui Aceitário Podia ter oferecido menos E basicamente Esses são os Zagueiros Galera Agora vamos analisar Os volantes Volante tem poucos aqui Mas tudo bem Éder Militão É a primeira opção Pode jogar de zagueiro 20 anos e 70 de overall Acho uma boa contratação Rapaziada Seria uma boa Arturo Um sonho distante Porque tá no Barcelona Emprestado ao Grêmio Temos o Alisson Aqui Que o relatório do Alisson Não chegou ainda Pra vocês terem uma ideia Beleza Temos o Elias Aqui que joga De lateral direita Rapaziada Acho que o Elias Ali pra reserva Do Fagner Seria muito bom E por último Gustavo Cuejar Eu vou negociar Com o Elias Mano Tentar repatriar ele Ainda mais pra jogar Lá na lateral direita Seria perfeito Vamos lá galera Vou oferecer um meia Aqui pra eles Deixa eu ver A gente tem Vou oferecer o Marquinhos Gabriel Mano Acho que é o melhor Que eu posso oferecer O Atlético Que é um lateral esquerdo Eu não tenho Mano Não tenho Vamos tentar negociar Então aqui Rapaziada Vou oferecer 3 milhões e meio De euros Pelo Elias Querem 5 e 100 Tá Dá pra gente chegar Num valor bom Mano 4 e 200 Tá bom O Atlético O que vocês acham 4 e 400 4 250 O que vocês acham Galo doido Aceitaram Aceitaram Como eu falei pra vocês Volante a gente não precisa Né rapaziada Mas Achei o Elias Que joga na lateral direita Então Pode ser que seja uma boa Tem uma Tem uma aceleração Nossa Uma aceleração muito boa Hein mano Elias Se vier Vai ser muito Uma boa Boa aquisição Pro Corinthians E agora Vamos dar uma olhada Aqui nos meias direitas Que vocês me mandaram Oscar Romero Acho que tá muito caro Acabei de vender o Romero Não vou comprar outro Xará Só pagar na multa recisória Não vou pagar 17 milhões Temos aqui o Alione Mas a gente não tá precisando Galera A gente tem o Clayson E o Vital É então E o Roger Guedes Que eu tenho que contratar Porque meu amigo O João Guilherme pediu Mas o João Se você estiver vendo esse vídeo Eu contratei ele lá no Flamengo Hein parceiro Tá galera Então vamos pular os meias direitas Vamos olhar os meios campistas Que vocês me mandaram Bruno Henrique do Palmeiras Acho que não é necessário Douglas Luiz Muito caro Salário absurdo Por estar no Manchester United City Me desculpem Paulinho Sem condições Renato Augusto Também não Galera Me desculpem A gente precisa agora Vamos analisar Os esquerdos Que vocês me mandaram Barco Foi pro Burner Mouth Rapaziada Pela proposta milionária Gustavo Skyper Não vai se transferir E o Luan É muito caro Mano Eu vou negociar Com esse Luan Velho 30 a 42 Vamos negociar Vamos ver se o Grêmio É tudo isso mesmo Galera Quem eu posso estar oferecendo Aqui Vamos ver É um jogador caro Que eu tenho Por enquanto Mais caro é o Balbuena Atacantes Não Alas aqui Também não Meias Ah Entendi E se eu mandar Para vocês O Grêmio O Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo Querem um ponta direita Eles querem Porque querem um ponta direita Então Ofereço tudo Que eu tenho Para vocês Grêmio 25 milhão O que vocês acham 39 Nossa senhora É O Grêmio É tudo isso Galera Então Por enquanto Na meia esquerda Vamos Não tem como Rapaziada Aqui os meias atacantes Olha A gente não precisa de meia atacante Porque a nossa formação Não usa mais isso Mas o Dentinho Não me desperta muito interesse O Everton Felipe Que vocês me indicaram Aqui do esporte Pode ser uma boa Contratação Para ser reserva Mas ali galera A gente já tem o Maicon Tá ligado E tem o Vital Então Só se um deles saírem A gente tem também aqui O Vitor Bueno Joga de MC Mas muito caro Mano Everton Ribeiro Joga lá na direita Na direita a gente já tem Oscar Que vocês me pediram Nossa muito caro Tiago Neves Não tá tão caro assim Rapaziada E pode jogar lá na esquerda Que a gente tá precisando Então Vou negociar com o Tiago Neves Beleza Bom Vamos lá Velho Eu vou oferecer aqui Por favor Não peçam ponta direita Seus vacilão Vou oferecer o Marquinhos Gabriel Para eles Eles não aceitam Querem um ponto esquerda Ah meu Deus do céu Bom Vou oferecer aqui Rapaziada O valor do Tiago Que é 6.500 E aí Cruzeirão da massa 8 milhões Acho que é muito hein galera Vocês não acham que é muito Pelo Tiagão não 7 milhões Cruzeiro O que vocês acham 8 Caramba É Eu vou ter que pagar os 8 Vocês estão ligados né 7.500 Só pra ter certeza Que vai Vou ter que pagar os 8 Aceitaram 7.500 Então Show Bom Vamos continuar Casares Tá meio caro A gente não usa Ganso Seria uma boa Mas muito caro Oscar Já vimos Gustavo Blanco Está emprestado Tiago Neves Já negociamos Lucas Lima Caro demais Rapaziada Pro dinheiro que a gente tem Serginho 24 com 71 Não me agrada muito Everton Ribeiro e Vitor Bueno Já vimos O Diego O Diego Era pra ter contratado no início da temporada Não quis Evander Não porque não joga nas posições que eu preciso Otero aqui também não Everton Felipe a gente já viu Arrascaeta vocês me pedem Pacacete hein galera Esse Arrascaeta vocês me pedem Desesperadamente O Paquetá eu não vou contratar não Porque é só me ir O Vitinho vocês estão pedindo demais hein galera O Vitinho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar uma proposta aqui Pelo Arrascaeta Porque ele pode jogar lá na esquerda Onde eu preciso E uma pelo Vitinho Beleza Vamos lá Arrascaeta aqui galera Eu vou oferecer também O O Rodrigo Não é Eu vou oferecer o Rodriguinho No Arrascaeta Será que eles aceitam ou não Mano É bug do jogo né galera Só pedem ponto esquerdo E ponto direita Só Só me pedem isso cara Vou oferecer então 15 milhões de euros aqui Pelo Arrascaneta Será que eles aceitam 24 mano Não tem condições não rapaziada 17 e meio Eu posso até pensar em pagar Mas 24 não Não dá Muito dinheiro velho É muito dinheiro Para o pouco que a gente tem Tá ligado Vamos enviar aí 20 milhões E eles Precisam de tempo para pensar Então Esquece Olha só rapaziada O Vitinho está bem caro hein mano Mas ele joga nas posições que eu preciso Que é um ponto esquerdo ali Então vou mandar uma oferta por ele Aqui Não vou negociar com o clube É melhor Mano se o Se o Barcelona B Pedir um ponto esquerdo Ou um ponto direita É bug do jogo certeza Galera Vou oferecer o Marquinhos Gabriel Aceitaram o Marquinhos Gabriel Boa Querem 6 e 500 Galera Vamos negociar aí mano Pagou 3 milhões e meio Menos Um pouco mais da metade 4 e 200 Beleza Dá para negociar ainda mano 3 e 700 Vamos Barcelona B Por favor mano A galera está pedindo o Vitinho demais Boa Aceitaram caramba Bom depois dos meias atacantes A gente vai para os segundos atacantes Aqui tem o Neilton Mas eu não tenho muito interesse em contratar Depois tem o William Potker Que joga de Maê né Ou mãe Enfim Não porque ele não joga na posição que eu preciso Nas pontas direitas A gente tem o William Sonho distante Assim como o Davi Luiz Diego Tardelli Foi vendido Não tem como Pavon O time não quer vender Então vocês estão vendo Pavon O time não quer vender Não sou eu que não quero contratar O Malcom Acabou de ir para o Leipzig E ele está valendo 25 milhões Marcos Guilherme Está emprestado Rodrigo O time não vende Agora vamos analisar os atacantes Rapaziada Vocês me passaram aqui A gente tem Pera aí Vamos começar aqui de baixo Muitos atacantes Que vocês passaram Vocês só mandam um atacante Olha isso aqui galera Só tem atacante Bicho Vamos lá Teves está muito caro Jonas o time não vende Arthur Cabral 20 anos com 70 Não acho muito interessante André Já está negociado aí Com o Everton Vitor Andrade 22,71 Não me agrada muito O Borja Caro demais Bruno Henrique Também muito caro O Jô Infelizmente muito caro Se fosse até 12 Eu comprava O Pato Caro demais Felipe Vizeu Está emprestado Da Udinese Para o Flamengo Gabriel também está emprestado O Pedro 21,71 Interessante Curtiu o Pedro Wagner Love Temos espaço Para negociar Mas vai ser pior Que o Guerreiro Tá ligado Na questão de De decadência Prato Muito caro Lautaro Martínez Acabou de ser negociado Rapaziada Mas eu não ia pagar 15 milhões Num jogador só Vocês estão ligados Como eu sou Eduardo Sacha Está emprestado Ao Santos O Vitinho aqui Foi negociado Com o Hoffenheim O Léo Jabá Não sei mano A gente contratou ele No Fulham Eu não estou curtindo Muito ele não Henrique Dourado Também não Santiago Trelles Estou fora É furada O William José Que vocês pediram Tá caro demais Mano Sobrou aqui Dois atacantes Que eu curti Mano O primeiro É o Paulinho Será Será Eu vou conversar Com o Matheus Vital Para ver se o Vital Dá uma chavecada No empresário Do Paulinho Para trazer o Paulinho Para o Corinthians Mano Vamos negociar Vamos aí rapaziada O Paulinho é um moleque Sangue bom Que eu estou querendo trazer Eu ofereço o Walter Para vocês O Vasco Tá bom Não Não Querem um ponto 10% de taxa Não tem problema Nenhum 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 2.500 Fechou Vascão 2.700 Galera A última Mano Por favor Não dê errado Negociação Não dê errado Negociação E eles aceitaram Eu falei que eu curti Dois atacantes O primeiro era o Paulinho E o segundo É aqui o menino Pedro do Fluminense Galera Então eu vou negociar Com o Pedro Também Vamos lá Vamos lá galera Troca de jogadores Atacantes Ó Vou mandar o Júnior Dutra O Fluminense O Júnior Dutra é matador No bagulho Não Eles querem Ponta esquerda Cara Meu Deus Porcaria Vou oferecer 2 milhões também Assim como foi com o Paulinho O Fluminense 2.950 Tá O Fluminense Que é 2.950 2.350 2.350 Tá bom hein Fluminense E Flu Ah rapaziada O Fluminense Tá um amor Mano Ó Eu aumento até a taxa Um pouquinho Pra 6% E a gente paga 2.3 Fechou o negócio Vamos fechar E fechamos o negócio Última posição Que a gente tem Pra analisar É a ponta esquerda O Grêmio Já recusou Duas ofertas Aí pelo Everton Rapaziada Tá difícil Tirar ele lá Do Grêmio Mas eu não quero Contatar o Everton Porque aí eu teria Que pôr o Pedrinho Na reserva Eu não tô afim Vinícius Júnior Está emprestado Do Real Madrid Para o Flamengo William Acabou de chegar Na Udinese Richardson Entre 15 e 20 milhões Muito dinheiro E o Dudu Quanto que é o Dudu Acabou de ir pro West Brom Albion Bom rapaziada Essas são as propostas Que nós enviamos A gente conseguiu acertar Com dois goleiros Jean e o menino O Jean e o Kaique Conseguimos acertar Com dois laterais direitos O Iago Picasso E o Daniel Guedes Com dois zagueiros Pedro, Jaramel e Dedé Dedé na verdade Conseguimos acertar Com um lateral esquerdo O Ayrton Lucas Um volante Que é pra mim Usar na lateral direita Que é o Elias Conseguimos acertar também Com alguns meias O primeiro é o Thiago Neves O segundo é o Vitinho O De Arrascaeta Estamos negociando ainda Conseguimos acertar também Com Paulinho e Pedro Ambos aí do Vasco E do Fluminense Então Agora eu deixo na mão De vocês Quais jogadores Desses aqui Vocês querem que eu contrate Mano Inicialmente a gente Precisa de um goleiro reserva Quem vocês preferem Jean ou Kaique Eu não sei se dá pra colocar Várias enquetes aqui Então não vou Não vou pôr várias enquetes Se tiver enquete Vocês voltam Se não vocês comentem E qual lateral direito Vocês querem que eu contrate O Iago Pikachu O Daniel Guedes Ou o Elias Beleza Zagueiros aqui Galera Eu só vou contratar Se sobrar dinheiro Beleza Porque eles são muito caros Pra idade E eu não consegui me livrar Do Gil Então zagueiros esquece Goleiro e lateral direito Na lateral esquerda Contrato ou não O Ayrton Lucas Aqui é bem fácil Pra vocês E aqui Pra ser o O ponto esquerda Reserva do time Thiago Neves Ou Vitinho E qual atacante Eu trago pra ser reserva Do Matheus Matias Porque o Guerreiro Tá ficando velho Paulinho Ou Pedro Bom Ó O Pedro tem 71 Paulinho também Mas o Paulinho tem 18 anos E o Pedro tem 21 E o Paulinho é 300 mil mais caro Porém tem um salário menor É pouca coisa menor Enfim Deixo na mão de vocês Mano O Matheus Vital Conversou comigo E disse que O Paulinho tá doido Pra vir pro Corinthians Então Vai de vocês Galera Aí no próximo episódio A gente negocia Joga contra a Chape Contra o Cruzeiro Aí contra o Santos também Contra o Avaí Vamos jogar contra todo mundo Galera E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Nem muito chato Deixa eu mostrar aqui Pra vocês as negociações As mais caras Agüero Foi pro Real Madrid O Thomas Miller Como sempre Indo pro Barcelona E o Martínez Foi pro Bayern de Munique Mas é isso Galera Guerreiro é o melhor jogador Do mês É isso Eu vou ficando por aqui Valeu Eu vou lá Até a próxima E eu fui Molecada Tchau Tchau